Boa tarde, meu nome é Pedro Pires e trabalho na Entidade Nacional com o Setor Energético. Eu sou o responsável pelo Departamento de Reservas Estratégicas. Encontramos-nos aqui nas nossas instalações principais de armazenagem, onde temos cerca de 140 mil toneladas de produtos petrovivos prontos a serem mobilizados em caso de eventual necessidade. Neste momento trabalhamos de forma um pouco diferente do habitual, com equipas reduzidas e trabalhos dobrados, mas encontramos disponíveis 24 horas para a mobilização destas reservas, caso seja necessário. Todos estes processos são monitorizados através do nosso Centro de Controlo Operacional na Sede, em Lisboa, pelo que passa a palavra ao meu colega Fernando Pinto. Muito boa tarde, Pedro. Muito obrigado. O meu nome é Fernando Pinto, sou chefe da Unidade de Controlo e Prevenção. Confirmo as suas afirmações. As reservas estão preparadas para acudir a qualquer necessidade de falta de combustível em território nacional. Temos reservas suficientes para 90 dias de consumo, daí não haver razão para preocupação. No nosso Centro de Coordenação Operacional, fazemos um acompanhamento ao minuto de todo o setor energético. Combustíveis, gás, unidades autónomas de gás. Fazemos uma monitorização eficaz. Sabemos, em permanência, quais são as necessidades de cada região, não havendo qualquer disrupção de abastecimento energético no nosso país neste momento. O acompanhamento é feito ao momento. O nosso trabalho é garantir que os combustíveis não faltem aos portugueses. A ENSE e a toda a sua equipa está à ONU.